A relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas A relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas é um tema que tem sido amplamente explorado na ficção científica, especialmente em obras como Jornada nas Estrelas. A possibilidade de vida em outros planetas tem sido objeto de estudo há muitos anos, e os avanços tecnológicos têm permitido que possamos explorar e buscar sinais de vida em outros planetas. Uma das principais questões que surgem quando se fala sobre a relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas é como a tecnologia pode afetar a vida que já existe. Nesses planetas, a exploração espacial pode levar a perturbações nos ecossistemas e na vida nativa de outros planetas, por exemplo. Além disso, a introdução de tecnologia em um planeta pode ter consequências inesperadas para a vida que já existe lá. Outra questão importante é como a tecnologia pode ser usada para ajudar a vida em outros planetas. Por exemplo, pode-se usar tecnologia para fornecer recursos vitais, como água e alimentos, para a vida que existe em outros planetas. Além disso, a tecnologia pode ser usada para estudar e entender melhor a vida em outros planetas, ajudando-nos a entender melhor como a vida surgiu e evoluiu em outros lugares no universo. A relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas também pode ser vista de uma perspectiva mais ampla, incluindo a busca por vida inteligente em outros planetas. Nesse contexto, a tecnologia pode ser usada para enviar mensagens e buscar sinais de vida inteligente em outros planetas. Além disso, a tecnologia pode ser usada para facilitar a comunicação com outras espécies inteligentes, permitindo-nos estabelecer laços mais fortes com outras civilizações no universo. Em resumo, a relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas é complexa e multifacetada. Embora a tecnologia possa ser usada para ajudar a vida em outros planetas, também pode ter consequências imprevistas para a vida que já existe lá. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da exploração espacial, a relação entre a tecnologia e a vida em outros planetas continuará sendo um tema importante e fascinante para a ficção científica e a ciência em geral.